Cataguases, origem e influência Durante o século XVI e XVII, devido a colonização portuguesa, diversos grupos de indígenas transmigraram para dentro dos campos brasileiros, dispersando-se do litoral com o intuito de fugirem da intolerância dos colonizadores. Em épocas passadas, mais de 100 grupos originários habitavam no interior da região e passaram a ser surpreendidos por razão das ações migratórias de tribos fugitivas. Isso acabou multiplicando as revoltas, já que eram constantes na região. O fato agravante foi que ao longo dos anos, muitos desses nativos chamados índios foram sendo dizimados por ordem da coroa, que os escravizavam, matavam, ocupavam suas terras e lhes transmitiam suas doenças. Os carijós, os índios estados, como eram chamados pelos colonizadores, foram pouco a pouco perdendo seu espaço. Com o tempo, desapareceram os puris, os sul de Minas, os caiapós, os bororós do oeste, os coroados, os coropós, os cataguás e muitos outros. Entre todas essas tribos, que nem sempre viviam em harmonia, estavam os cataguás, sempre audaciosos e insubmissos, dotados de admiráveis habilidades marciais. Com o passar dos anos, a fama dos cataguás foi aumentando, de acordo com as frustradas investidas dos sertaneiros bandeirantes. Naquele tempo, os cataguás representavam a descendência dos nômades tremendés. Após sua desagregação, doze índios nômades foram habitar os soldos do sudeste, meso-região conhecida por Campos Gerais dos Cataguáses, ou volta da data de 1670. E expedições bandeirantes foram convocadas em busca de pedras preciosas, diamantes e ouro, assim como em outras localizações no Brasil. Para atenuar a revolta naquela região, a expedição foi chefiada por Fernando Dias Paz, um afortunado e conhecido caçador de esmeraldas. Sua missão teve por base converter ou eliminar as tribos que impedissem o decurso das atividades. No caminho, permaneceram os irresistíveis cataguáses, sendo necessário a convocação do veterano Lourenço Castanho Taques, primeiro descobridor das minas de ouro, para que, com seu apoio de mais de 600 capatazes, trucidassem toda a tribo dos cataguáses. A coroa, para abrandar o acontecimento, tratou de encaminhar dirigências para acalmar a oposição e reconciliar os outros nativos. No século XVIII, a região passou a chamar-se Sertão do Leste, mesmo a região pertencente à Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Definição designada pelos paulistas durante o quartel das incursões bandeirantes, às margens do rio Pome, pelas inexploradas selvas, apontadas como áreas perigosas, por serem compostas por índias de várias orientações. Em 1750, a região aos poucos tornava-se habitada, por conta do caminho das minas, local das antigas Cés Marias. Em 1757, após mais algumas expedições fracassadas, o capitão Francisco Pires Farrinho conseguiu se aproximar dos índios coroados e coropós que habitavam a região do rio Pomba, desenvolvendo um relacionamento cada vez menos violento entre brancos e índios. Em 1809 e 1810, vários padres, atraídos por relatos que indicavam a existência de diamantes na região, aportaram o rio Pomba, em local que passou a ser chamado de Porto dos Diamantes, onde os colonizadores viviam próximo às aldeias de índios coroados, carapós e curis. Em 1819, o governo com o intuito de apaziguar as relações conflituosas entre a coroa e os nativos, passou a implementar medidas mais humanitárias, nomeando para comandar as divisões militares do Rio Doce e o capitão francês, Guido Thomas Marlieri. Essa direção empreendeu um processo de civilização no qual os índios foram sendo catequizados e integrados aos costumes pertencentes à nova estrutura governamental. Em 1824, o comandante das divisões militares do Rio Doce, coronel Guido Thomas Marlieri, francês de nascimento, inspecionando as obras da estrada de Campos, chegou à aldeia recomendada à margem esquerda do Rio Pomba. Em 1826, Mariel recebe a oferta de terra do sargento Henrique de Azevedo para a construção de uma igreja dedicada à Santa Rita de Cássia e a imediata fundação de um povoado, surgindo assim, em 1841, o curato de Santa Rita do Meia Pataca, devido à extração de uma continha risora de ouro nas cercanias do córrego das Lavras. Em 1851, pela Lei Provincial nº 534, de 10 de outubro, foi elevado o curato à categoria de freguesia na qual anexavam seus curatos São Francisco de Assis, do Capivara e Nossa Senhora da Conceição do Laranjal. Em 1871, pela Lei nº 2180, a freguesia do Meia Pataca tornara-se município, porém, ainda anexado, a Laranjal e empoçado. Ou um pouco mais tarde, em 7 de setembro de 1877, o município do Meia Pataca tornara-se independente, passando a ser chamado por Cataguases, em legítima homenagem aos antigos índios Cataguases. Cataguases, então, foram fundados pela mescla feita entre aventureiros europeus, nativos indígenas e afrodescendentes. Cada um, a seu modo, contribuiu e conduziu a cidade, transformando aldeias e lares em uma das cidades mais modernistas do país. Depois da sua inauguração, serviu para o desenvolvimento pecuário, defluência de minério bauxita, além de ponto para o escoamento cafeiro. O imigrante português, coronel João Duarte Ferreira, celebrado no ano da atual Praça Santa Catarina, fora importante comerciante, banqueiro e político cataguazense, responsável e cofundador da estrada de ferro Cataguases, tendo a sua inauguração na data de 14 de abril de 1895. Após a sua inauguração, devido a problemas financeiros, fora vendida e transferida aos cuidados da Leopoldina Howey, sediada em Londres, na Inglaterra, passando a ser denominada ramal, funcionando em meados de 1965. O prédio encontra-se localizado no centro de cidade, onde abriga o centro cultural. Em 1905, marca o início da industrialização da cidade, mudança de paradigma, promovendo o avanço no seu desenvolvimento de acordo com as tendências da época. Manuel Inácio Peixoto foi um dos pioneiros mais consagrados da cidade. O sobrenome Peixoto, ou Peixota, sua forma mais arcaica, foi originada em Portugal e representava, literalmente, como a forma diminutiva de peixe. Alguns consideravam a família descendente dos porto-carreiros e outros do Marechal Floriano Peixoto e a sua República da Espada. Formado em Química, Manuel Inácio Peixoto Filho. Foi um funcionário da empresa de seu pai e ainda em sua noviça, Fázia, com o prenome de Manuel Inácio Peixoto e Filhos. Convertendo-se adiante na indústria Irmãos Peixoto, S.A., tornando-se diretor do estabelecimento no ano de 1919. Em 1944, em 1944, fundou a companhia manufatureira de tecidos e algodão, da qual se tornou diretor e o presidente, além de subdiretor da companhia industrial Cataguas. Entre tantas atuações de Peixoto Filho, foi também fundador da rádio Cataguasas, presidente da companhia mineira de papéis da indústria química de Cataguasas, imitada, além de político, falecendo no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1972. Na década de 20, a cidade aflorava, efervescência, etinava, vanguardismo no campo, cinematográfico. Nascido em Volta Grande, em 1897, mudou-se para Cataguas, em linterridade, o cineasta, diretor, escritor, eletricista, mecânico, radialista, músico, roteirista, pintor político, artista plástico e crítico, ativista, entre tantos predicados, Humberto Mauro. A partir dos meados da década de 20, Humberto Mauro começa a produzir filmes até lançar Na Primavera da Vida e Tesouro Perdido, esse último sendo premiado como o melhor filme brasileiro de 1927. Ao todo, a sua obra conta com mais de 260 filmes, sendo homenageado no Festival de Câmeras e considerado as meaças mais importantes do século XX. Capaguases, em 1928, foi cenário do movimento literário, modernista, movimento verde. Fundado por intelectuais da cidade, dentre eles, destacavam o senhoras, Camilo Lopes, Francisco Inácio, o Henrique de Rezende, o Rosário Fusco, Guilherme César, Martins Mendes, o Oswaldo Abrita, o Camilo Soares, entre outros. Tal movimento literário teve continuação e foi representado nas décadas de 60 e 70 pelo grupo Tóper. Ataguases, além de ser considerada celebre, intelectualidade, modernista, através de seus notáveis escritores e com o desenrolado modernismo, foi ganhando cada vez mais notoriedade e diversificando sua simpatia pelo movimento modernista, funcionando como uma oficina e galpão para o movimento moderno e arquitetura que marcou o século XX. Entre os que contribuíram para o movimento estavam Oscar Niemeyer, arquitetura, o Roberto Bulemar, o seu paisagismo, Aldari Toledo, arquiteto e pintor, Gilberto Lemus, arquitetura, Carlos Pessy, paisagismo, Jan Zache, escultor, MMM Roberto, arquitetura, Francisco Bolor, o seu paisagismo, Edgar Guimarães, o Vale, arquiteto, Portinari, artista plástico, Amilcar de Castro, escultor, Dijanira, pintora, Bruno Gioge, escultor, Émeric Marciera, pintor, Anísio de Medeiros, arquiteto, Paulo Werneck, artista plástico, José Pedrosa, escultor, entre outros. Com o desenrolar do tempo, tivemos a cidade em 1949, o nascimento de uma estrela mineira, vencedora do Festival Internacional da Canção de 1972, Fio Maravilha e Kidi Cavaquinho fizeram parte do seu íntegro repertório. Dona de uma voz grave e presença contagiante, Maria Alcina, operária vencedora, fez-se personagem de si mesma, numa rutilante e fantasia lúdica, transformando sua realidade, trapaçando minas, indistúrbios, o caminho. Ainda no caminho da busca, no final da década de 90, ergueu na cidade, promissora Banda de Rock, intitulada Pulgas Ertebradas, Banda de Rock com o quê? Matuto e Brejeiro, contaminando positivamente a efervescente Cataguazes. Suas músicas anóbulas, trepassavam os caminhos deixados pelos notáveis mamônias assassinas, rumando no sentido próprio, em busca de um lugar ao sol. O último suspiro da cidade aconteceu no início do século XXI. No ano 2000, vieram os últimos pupilos da cidade. Os gêmeos Fábio e Gustavo, formidáveis modelos contratados para trabalhar na elenca do programa Super Positivo, Antigo O Positivo e H. Programa famoso, apresentado por notáveis, como Luciano Huck, Otaviano Posse e Sabrina Paulatore. Após esse último respiro, a cidade começou a declinar, definhando culturalmente, a descertar toda a sua vertente cultural. Cataguazes hoje, jazz artisticamente. éositiva,